A Administração Município Manatuto pronto facilita no assegura Serviço Mídia RTT Línea em Município Manatuto. Sexta-feira semana, Presidente Administração RTT Línea Pé, José Belo, Taraleu, hala visita Serviço do Município Manatuto. Presidente Administração RTT Línea Pé, José Belo, afirma o objetivo de visitar e aproximar o coordenamento do Município Manatuto para facilitar Serviço Mídia e Município Manatuto. Secretario Administração Município Manatuto, Eduardo Guterres Kompromete, se asegura no garantia Serviço Mídia RTT Línea em Município Manatuto. A Administração Município Manatuto, Eduardo Guterres Kompromete, a Administração Município Manatuto, Eduardo Guterres Kompromete, a Aurelia Madeira para RTT Línea.